Comunicação. Nós, seres humanos, temos a necessidade de se comunicar o tempo todo. Nos comunicamos através de palavras, nos comunicamos através de gestos e atitudes, nos comunicamos isso mesmo, no verbal e não verbal, o tempo todo. E quando a gente fala de comunicação, principalmente nos dias de hoje, temos que falar sobre CNV, comunicação não violenta. Você certamente já ouviu falar sobre isso e sabe dos benefícios. Então hoje eu vou dar uma dica para você começar a praticar a comunicação não violenta. A primeira dica é ouvir, que você se coloque mais atento para escutar, para assimilar aquilo que o outro diz. Não necessariamente o que o outro diz irá te agredir, mas o fato de ouvir, sem se antecipar a dar uma resposta, fazer pré-julgamentos ou colocar a sua opinião, ajuda a você interagir mais com o próximo, tá bom? Então a minha dica de hoje sobre CNV é saber ouvir, se colocar à disposição, praticar uma escuta mais ativa. Faça esse exercício e depois você me conta, tá bom? Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima! E até a próxima!